Gideões Missionários da Última Hora não é apenas um congresso de 10 dias, mas sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro enviando missionários para os quatro cantos da terra. Realizamos missões no mundo há 38 anos e atualmente mantemos com sustento mensal mais de mil famílias de missionários em 43 nações com 64 projetos em ação. Uma obra séria de evangelismo e assistência social que conta com a sua ajuda para continuar indo avante. Una-se a nós! Seja você também um Gideão contribuinte! Seja um cristão, mas preparado para expressar a sua fé. Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados Faça cursos completos de Teologia, Hebraico Bíblico, Preparação para a Escola Dominical. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais. O nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook. Você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia, o Brasil e o mundo ficam bem perto, né? Através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento. O avivamento que acontece aqui no Ceará, você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior. E nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco, se envolva na obra. E não esqueça, nós somos Igreja do Senhor Jesus e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz. Meus filhos, graças e paz da parte do Eterno, aqueles que podem, abra sua vida comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 7. Enquanto você abre, quero extenar a Deus a minha gratidão por essa honrosa oportunidade. Agradecer ao pastor Heuel, pastor Júnior, pastor Wesley, pastor Henrique e toda a diretoria dos Gideões. Que Deus abençoe e traga a saudação do meu pai, pastor Massim. Que Deus abençoe a vida de cada um. E ele, tomando pela mão direita, o levantou e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E você diz glória a Deus? Queridos, estamos diante de um texto muito conhecido na Bíblia Sagrada. A Bíblia vai nos dizer que Pedro e João subiam a hora nona para orar no templo. O templo onde Pedro e João iam orar tinha um destaque, uma característica que era a porta. O nome dessa porta que era uma porta por nome de Formosa. A porta por nome de Formosa que tinha aproximadamente 25 metros de altura. A porta por nome de Formosa que era feita de bronze, trazido pela cidade de Corinto. A porta por nome de Formosa que era conhecida. Porém, o que nos chama a atenção no texto é um aleijado, um coxo, desde nascença, que estava à porta do templo para pedir as molas para quem entrasse no templo. Diz a Bíblia Sagrada que o aleijado avista Pedro e João de longe. E talvez ele vai dizer, dali eu vou ganhar algum dinheiro. Dali eu vou ganhar alguma coisa. Dali eu vou receber uma esmola. Porém, quando Pedro e João se aproximam e ele para Pedro e João dizendo, dai-me uma esmola. Pedro olha para ele e fala, olha bem para nós. O aleijado olha esperando receber alguma coisa. Quando Pedro fala, eu não tenho prata e também não tenho ouro. Se percebermos, vamos ver que no final da frase há uma vírgula. E vírgula é sinal de pausa. Quem sabe nessa pausa o aleijado fica triste, frustrado. Porque foi mais uma pessoa que ele pediu e não teve. Porém, Pedro, ele se enche da autoridade de Deus para dizer, eu não tenho prata e também não tenho ouro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, oh Nazareno, levanta e anda. A Bíblia diz que não foi imediatamente que o aleijado se levantou. Mas Pedro pega o aleijado pela mão direita e coloca de pé. Mão direita fala de alegria. Mão direita fala de ânimo. Mão direita fala de autoestima. Mão direita fala de poder. Mão direita fala de autoridade. Quem é noiva que sabe que a aliança vai na mão direita. O rei naquela época segurava o cetro na mão direita. Quando Deus usava alguém, levantava a mão direita. Quem estava falando tinha que ficar quieto para ouvir o que Deus queria falar. Por isso levanta a mão direita, levanta a mão esquerda. Porque eu já estou encerrando minha oportunidade. Mas eu preciso profetizar. Porque eu sou filho de profeta e corre sangue de profeta em minhas reias. Então deixa eu profetizar. Eu estou dizendo que Jeová está pegando na mão direita de crente aqui hoje. E está colocando de pé. Eu estou dizendo que ele pegou na mão direita de crente hoje. E está colocando de pé. E em Jeová está pegando na autoestima. Está pegando na alegria. Está pegando no poder e na autoridade de algumas pessoas. E está colocando de pé. E aquilo que o diabo disse já era, acabou. Não tem mais jeito. Não tem como mais. Deus está colocando de pé, de pé, de pé. A Bíblia diz que os pés e tornocelos do aleijado se firmaram. E quem aqui é médico ou tem uma noção de medicina sabe. Que alguém que para de andar por algum tempo. Ou que nunca andou. Precisa aprender a andar de novo. E esse processo se chama. Fisioterapia. Mas avisa lá. Que não foi a fisioterapia que levantou o aleijado. Mas foi o nome de Jesus. Só quem acredita no nome de Jesus. Levanta a mão e dá um brado de glória. Pai, Senhor Jesus, povo de Deus. Eu, apóstolo Henrique, quero fazer um convite. Para que possamos estar juntos em grandes congressos, em grandes conferências de poder. Nós faremos aqui no nosso estado do Ceará. Inauguramos há pouco tempo atrás uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil. Uma catedral para 25 mil pessoas sentadas. 40 mil pessoas em pé. Você pode imaginar tremendo tudo. A glória de Deus descendo. E muitas famílias sendo impactadas. Então, pastor, você que é ministro do Evangelho, você, meu irmão, me assiste nesse momento. Eu faço o convite para que você venha conhecer de perto o nosso trabalho. Um trabalho que envolve a ação social. Onde muitas pessoas têm sido recuperadas. Do tráfico, da bandidagem, da droga, do alcoolismo. Muitas famílias têm sido restauradas pelo poder de Deus. Então, venha. Venha estar conosco. Venha participar dos nossos congressos. Das nossas conferências. Venha estar conosco. E conhecer mais de perto o nosso trabalho. Eu fui liberto do vício da cocaína. Eu fui curado de transtorno bipolar, depressão em alto grau. Sim, o Senhor Jesus me tirou da lama, da sarjeta. E fez de mim o ministro do Evangelho. Para que eu pudesse proclamar a verdade que liberta. A unção, o poder que desce do céu, que cura e que transforma as pessoas. Que muda o temperamento, que transforma no caráter. Então, venha você fazer parte desse grande avivamento. Está aí o nosso endereço. Vou estar passando imagens aí. Que você vai se alegrar com o que Deus está realizando aqui no nosso estado. Um grande abraço. E aguardamos você aqui. Fica na paz. E aguardamos você aqui.